Música Tudo bem, aqui é o pastor Eliseu Gomes, eu sou pastor da igreja Wesleyana de Campinas Dia 12 de maio agora, vamos ter o nosso aniversário de um ano de existência Nossa igreja é nova, acabou de ser plantada na cidade, mas já tenho que comemorar Ficamos na rua Amância Cesarino, número 62, no Parque Industrial Então você faz uma programação e venha estar conosco Estamos ao lado do Tenda, como também na saída 93 da Anhanguera Programa, se chama a sua família, venha participar conosco Dia 12 de maio é a nossa comemoração de um ano de existência E você não pode ficar fora dessa data Vem com a gente, em Wesleyana Campinas, alma e esperança Música 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 Música